É isso, galera! Tudo bem? Tranquilo? Chegando aqui com as atualizações para você nessa segunda-feira, para começar a semana. Ufa, ufa! Remy Paissandu deram forra no final de semana com duas boas vitórias e jogando um futebol muito que convincente e razoável, né? A Tuna conseguiu vencer o primeiro jogo, independente, patinando, empatou com o Bragantino em casa, quase perde o jogo no clássico Santarino. O Tapajós mandou muito bem e venceu por 3x2 da equipe do São Francisco. Detalhe, o Independente, com esse tropeço, trocou o treinador, saiu o Léo Goiano, chegou, o Sinalmar Naves já trouxe reforço, Castanhal já anunciando reforço para essa segunda-feira, que perdeu de virada para o Paissandu, tomou um susto na Curuzu no sábado, mas o Paissandu soube muito bem controlar o jogo, apesar das ausências de alguns jogadores e aquela deficiência que vem marcando, não só o Remo como o Paissandu, a questão das laterais e o meio de criação, mas na frente o Paissandu com o Mário Sérgio e o Bruno Alves estão fazendo a diferença, né? Então, muito legal. E para esse jogo de terça-feira, contra o Bragantino, para completar a rodada do Parazão, para que todos fiquem com jogos em números iguais, o Paissandu hoje é o segundo com 9 pontos e o Remo é o líder com 12, mas o Paissandu se vencer com mais de 3 gols, assume a liderança, iguala em número de pontos, com 100% de aproveitamento. Por isso, jogo importante, o Bragantino não veio para brincadeira, porque está com o Júnior Amorim no comando lá, tentando colocar o Tubarão mais acima para chegar aí na busca da classificação, né? O Paissandu não vai poder contar com o Fernando Gabriel e nem o Juan Tavares, que não estava inscrito na primeira rodada. O Pitbull deve ser o lateral, até porque essa deficiência aí tem sido um grande problema, mas o garoto entrou e tem mostrado uma personalidade excepcional, muito legal e acho que o Márcio Fernandes não vai inventar não, com o Pitbull na lateral, mas sem o Fernando Gabriel, Richard, Robert Fernandes, eu já ia trocar de novo, Robert Fernandes tem vez nesse time do Paissandu, pelo amor de Deus. E a dupla, Mário Sérgio e Bruno Alves, torcedor do Papão, está encantado, está esperando que esse time possa evoluir mais com a volta do Ricardinho no banco, relacionado, boca negra e aparecendo na relação, tudo isso para esse jogo da terça-feira. É campeonato paraense, mas a semana ela promete, a Tuna enfrentando o CSA na quarta pela Copa do Brasil, assim como o Águia vai receber o Botafogo da Paraíba na quinta-feira. A Tuna pega um CSA que vem desclassificado do Alagoano, não está na Copa do Nordeste. Alô Josué, prepara essa a Águia para bicar o CSA dentro lá do Souza nesta quarta-feira à tarde. E na quarta noite, Copa Verde para o Remo contra o Maitá. O Remo que domingo tem a Tuna, não vai poder contar com os laterais, que foram um expulso, o Lucas Mendes, que foi muito bem, três assistências com três gols do Fabinho no jogo contra o Cametá e o Raí, que levou o terceiro cartão amarelo. Mas o Eli, o garoto da base, assim como Pitbull, pedindo passagem na Curuzu, o Eli pede passagem no Baenão. Alô Marcelo Cabo, a garotada está aí para poder resolver problemas de deficiência em determinadas posições. E o Muriqui, lamentavelmente, vai ter que esperar agora um tempo para se recuperar, mas o Fabinho deu conta do recado, fez hat-trick com três gols, três assistências do Lucas Mendes, que foi muito bem. Bom, pelo menos o time será mantido para quarta-feira. Para domingo é outra história, é outro jogo, é campeonato paraense. Por enquanto é Copa Verde para o meio de semana, para o Remo e para o Paissandu, o campeonato paraense nesta terça-feira. Galera, vamos aguardar. A coisa está melhorando, está começando a subir de produção e o Remo recebe Rogério, contratado o atacante, que vem muito bem referendado pelo Marcelo Cabo. Falado então? Não se esqueça de assinar o canal, é importante você apertar o botãozinho, deixar o sininho e deixar o like aí, o joinha para o Tomazão dar essa força para a gente fazer o canal ficar cada vez mais forte. Aguardo a sua inscrição, a sua participação, o seu comentário e interaja comigo, eu vou ficar muito feliz. Ótima semana para todo mundo. Tamo junto, hein?